E aí galera, tá tudo bem com vocês? Espero que você esteja com saúde, sua família também. E se alguém tiver dodói, se alguém tiver doente, que logo, logo venha se recuperar. Hoje na aula de literatura nós vamos continuar falando sobre a literatura lusófona. E aí eu vou comentar algumas questões e também acrescentar mais algumas explicações a respeito das obras que essas questões estão comentando, certo? Então vamos lá. Olha só, quais são os autores de destaque da literatura lusófona? É o José Saramago, que foi o meu foco na última aula, né? Falei sobre ele, sobre a obra Ensaio sobre a Cegueira e também o Antônio Lobo Antunes, que eu vou falar um pouco mais hoje. O José Saramago, ele assumiu posturas críticas, né? Em relação às desigualdades sociais, à exploração do trabalho e ao obscurantismo religioso. Essa era a postura dele, uma postura que a gente consegue perceber em suas obras, tá? Em diversas obras que ele fez, principalmente, né? Quando ele se consolidou aí como um prosador, prosador português. Como a gente viu em ensaio sobre a cegueira, né? Que fala da sociedade, critica a postura do ser humano em relação ao outro. E aqui a gente vai ver hoje também essas características dele em outro exemplo, que vai ser na obra Memorial do Convento, citada na nossa apostila, tá? Ele também tem a característica do realismo fantástico. Como vocês viram no ensaio sobre a cegueira da última aula, aquela ideia ali de algo que a gente sabe que é fantasioso, né? Que tem ali uma pitada de fantasia. É uma característica dele, acabando aí juntando a ficção, a ficção fantástica com também a ficção histórica, né? Como também com a ficção histórica que ele faz, por exemplo, na obra Memorial do Convento, que nós vamos ver já já, tá bom? E o Antônio Lobo Antunes, ele focou no retrato social das guerras de independência de Angola, tá? Que foi o que aconteceu já agora no final do século 20, visto que Angola era uma colônia de Portugal. Então, houve alguns conflitos para que essa colônia conseguisse sua independência, o que aconteceu na década de 70, tá? Então, esse autor, ele acabou focando nessa escrita pelo fato dele ter sido médico, né? E ter vivenciado esse momento aqui da guerrilha em relação a Portugal e Angola, tá bom? Então, continuando... A obra Memorial do Convento é a obra conhecida internacionalmente do José Saramago, tá? Aqui no Brasil, considera-se que Ensaios sobre a Cegueira tem um pouco mais de fama, um pouco mais de apreço pelos brasileiros. Mas lá em Portugal, Memorial do Convento é a obra mais, digamos que considerada a obra-prima. E também no mundo inteiro, inclusive, foi a obra que é publicada em 1882, né? Que trouxe aí o Prêmio Nobel de Literatura para o José Saramago, tá? A ação decorre no início do século 18, durante o Reinaldo do Dom João V e da Inquisição. Então, é uma obra que junta aí fatos históricos, personagens históricos com a ficção. Este rei absolutista, graças à grande quantidade de ouro e de diamantes que eram trazidos aí, trazidos pelo oceano, né? Para... Eram levados, no caso, estamos no Brasil, eram levados para Portugal. Essa quantidade de ouro enorme, que foi aquele período do Brasil Colônia ali onde teve mais exploração de ouro, foi então esse ouro que foi levado para Portugal que o rei Dom João V pegou toda essa riqueza, e aplicou em uma construção, que é a construção do Palácio de Mafra, colocado aqui nesse livro memorial do Convento, tá bom? Então, era um palácio enorme, né? Magnânimo, como nós temos aqui, mas conhecido também por Convento, em resultado de uma promessa, diz a lenda, que foi o resultado de uma promessa que ele fez para garantir a sucessão do seu trono, tá? Essa é a justificativa que nós mais encontramos em relação à construção desse palácio. Olha aqui uma foto que mostra a grandiosidade da obra e eu vou mandar para vocês também uma resenha maravilhosa de uma youtuber que ela comenta vários livros e ela fala muito mais também para acrescentar aí as nossas informações a respeito desse livro e a respeito desse palácio também, tá bom? Bem, então, o que a gente consegue perceber? Há uma relação íntima entre a narração ficcional e a história, como eu acabei de mencionar para vocês. E o romance vem criticar justamente a exploração dos pobres pelos ricos, que origina a guerra entre os indivíduos e a corrupção pertencente à natureza humana, tá? Focando, no caso, na corrupção religiosa. Então, revela igualmente o tema do solitário que luta contra a autoridade, recorrente nas obras do José Saramago. Ele vem trazendo essa postura crítica e mostrando a exploração dos pobres que tiveram que se submeter àquela construção magnífica, enorme, a condições subhumanas e pessoas tinham acidentes de trabalho. Enfim, eram muitas situações e tudo isso o José Saramago vem com seu olhar crítico para demonstrar por meio do romance Memorial do Convento. A gente tem também um toque simbólico na obra, porque é uma característica dele, o realismo fantástico. Então, ver e não ver são as chaves simbólicas do romance. Baltazar, que é um dos principais personagens da obra, tem a alcanha de sete sóis, porque ele apenas consegue ver a luz, a luz, enquanto que Blimunda é chamada de sete luas, porque consegue ver no escuro com recurso ao seu dom, que é a ecovisão. E ela tem também o dom de enxergar o interior das pessoas. Então, o José Saramago coloca aí essas metáforas, trazendo um simbolismo para a sua obra, tá? E aí, aqui eu coloquei a sinopse, que retrata a personalidade do rei Dom João V, e narra também a vida de vários operários anônimos que contribuíram na axotesca construção do convento de Mafra, tá? Então, a gente tem aí também o romance entre Baltazar e Blimunda, que é a mulher que tem esse dom de ver o interior das pessoas. E eles dois conhecem o padre, que é o padre Bartolomeu de Gusmão, que é um personagem histórico mesmo, e entrou aí nessa história como o pioneiro da aviação, tá? E o padre Bartolomeu de Gusmão, na história, ele é considerado uma pessoa de grande talento inventivo. Então, ele juntamente com Baltazar e Blimunda, eles focam aí em construir um aparelho voador, que é a passarola, tá? E aí, esse romance vem trazendo essas nuances de história e ficção para a gente, com esse realismo fantástico, que é uma das características do José Saramago, tá bom? Na resenha que eu vou mandar para vocês, vocês vão ter uma amplitude a respeito dessa obra, porque agora nós vamos focar mais nas questões que se referem ao romance, tá? Que nós temos aí na apostila. Então, na questão 1 da apostila, tá na página 65, tá bom? Página 65, diz o seguinte... Já se deitaram. Esta é a cama que veio da Holanda quando a rainha veio da Áustria, mandada fazer de propósito pelo rei. A cama a quem custou 75 mil cruzados, que em Portugal não há artífices de tanto primor. E, se os houvesse, sem dúvida ganhariam menos. A desprevenido olhar, nem se sabe se é de madeira ou magnífico imóvel, coberto como está pela armação preciosa, tecida e bordada de florões e relevos de ouro. Isto não falando do docel, que poderia servir para cobrir o papa. Quando a cama aqui foi posta e armada, ainda não havia cervejos nela. Tão nova era, mas depois, com o uso, o calor dos corpos, as migrações do interior do palácio, ou da cidade para dentro, de onde este bichedo vem, é que não se sabe. E, sendo tão rica de matéria e adorno, não se lhe pode aproximar um trapo a arder para queimar o enxame. Não há mais remédio, ainda não o sendo, que pagar a Santo Aleixo 50 reais por ano. A vez se livra a rainha e a nós todos da praga e da coceira. Em noites que vem ao rei, os pés cervejos começam a o tormentar mais tarde, por via da agitação dos colchões. São bichos que gostam de sossego e gente adormecida. Lá na cama do rei estão outros à espera do seu quinhão de sangue, que não acham nem pior nem melhor que o restante da cidade azul ou natural. É um trecho da obra Memorial do Convento. Então, olha a questão. Um dos núcleos narrativos do romance apresenta o dia a dia do Palácio Real Português no início do século XVIII. O trecho descreve a cama em que o rei, Dom João V e a rainha, Dona Mariana, deitavam-se duas vezes por semana para tentar gerar o sucessor do trono português. A respeito da estrutura político-social do período retratado, percebe-se que o enunciador tem um posicionamento quando a gente olha para esse discurso que eu acabei de ler e vocês percebem a maneira que ele coloca com uma ironia, com uma certa criticidade aí, demonstrando a sujeira que tinha lá, né? Falando dos percevejos, da situação da cama. Então, a gente vê que esse posicionamento é um posicionamento crítico. Letra A, na medida em que o luxo da corte não esconde a falta de higiene e a desvalorização do trabalho em Portugal. Entenderam? Tá? Então, a gente consegue perceber aí essa crítica que ele coloca misturando luxo com podridão, com imundície, né? Com a vida que eles levavam e ao mesmo tempo trazendo até uma metáfora para dizer que o trono português, as pessoas que fazem parte desse trono português são pessoas podres também, por fora e por dentro. Continuando rapidinho, deixa eu só ver se está tudo ok aqui. Tá sim, graças a Deus, porque meu celular está às vezes parando a gravação porque esquenta. Então, vamos continuar. Está dando tudo certo. Antônio Lobo Antunes. Quem é esse cara? Nasceu em Lisboa, fez carreira em Medicina, tá? Serviu na Angola durante a Guerra da Independência entre 1971 e 1973. O que marcou sua obra literária. E aí, a guerra, como eu falei no início da nossa aula, ela, como motivo de ficção, ela acaba sendo aí colocada na história dele como motivo de ficção. Por quê? Porque ele veio retratar o que ele vivenciou e essas experiências em relação a Portugal e Angola, tá? E o romance dele, bastante conhecido, é o romance Os Cus de Judas, 1979. Transposição ficcional de uma experiência efetiva do autor como médico na referida guerra. Que é essa guerra que eu acabei de mencionar para vocês aqui na década de 70. Esse título, gente, com essa linguagem chula mesmo, ele é de propósito, tá? E o que ele sugere? Ele sugere as linhas do romance. Quais são essas linhas? Olha só. De um lado, a gente tem o lugar distante, né? E do outro, o rebaixamento físico e moral. Então, essa expressão Os Cus de Judas acaba sendo uma metáfora para designar justamente isso aqui que eu estou falando. O lugar distante e o rebaixamento físico e moral. A degradação provocada pela experiência trágica da guerra. E é isso que o autor vem colocar de uma maneira crítica, né? Trazendo aí essa experiência que ele vivenciou. Então, além disso, o nome da obra também é dessa forma. Por quê? Entre os membros do movimento popular de libertação da Angola, um dos grupos de guernilha organizados na luta pela independência. A expressão era usada para qualificar os traidores. Assim como nós temos o relato bíblico, né? Que Judas traiu Jesus. Então, era a expressão também usada para qualificar esses traidores. Sendo assim, esse título, ele denuncia o estigma de quem se sente traído por seu país e traidor também dos próprios ideais, tá? Então, na questão 2 da Tochila, nós temos um trecho que mostra essa obra. Olha só. Nunca as palavras me pareceram tão supérfluas como nesse tempo cinza, desprovidas do sentido que é me habituar a dar-lhes privadas de peso, de timbre, de significado, de cor, à medida que trabalhava o coto descascado de um membro ou reintroduzia no barriga os intestinos que sobravam. Nunca os protestos me surgiram tão vãos. Nunca os exílios jacobinos de Paris me pareceram tão estúpidos. Se me perguntam por que continuo no exército, respondo que a revolução se faz por dentro, explicava o capitão de óculos moles e dedos membranosos atrás do seu cigarro eterno. O capitão que puxou da pistola para o filho de magrinho que atirara um pontapé a uma rapariga grávida e o expulsou da companhia indiferente às ameaças azedas do outro. O capitão de malas cheias de livros e de revistas estrangeiras que me contavam do que eu não sabia e a quem me juntei meses mais tarde na ilha de Arame de Minda ao pé do rio para a travessia sem bússola de uma longa noite. Vocês percebem que ele vai falando como se fosse um monólogo, tá? Contando aí suas experiências tanto da guerra e também ele às vezes faz uns flashbacks falando da sua infância. Então o enunciado da questão fala o seguinte Lobo Antunes produziu o romance Os Cus de Judas sob a inspiração do período que passaram como médico militar em Angola durante a Guerra da Independência. Esse texto lido permite que nós possamos inferir o quê? Olha só. Permite que a gente possa inferir que o enunciador critica as razões de estar numa guerra distante e sem sentido que desumaniza intensamente as pessoas. A gente consegue perceber pela maneira que ele coloca, né? Falando aqui, por exemplo, quando a pessoa dá um pontapé numa mulher grávida, né? Então a gente vê aí esse olhar dele humano para essa situação que nós temos aqui em relação justamente ao tudo que ele vivenciou e pôde trazer da história para a literatura colocando em evidência as experiências que ele mesmo teve, tá bom, gente? Então aqui são dois exemplos de questões que mostram esses autores de destaque e nós temos outras questões que vocês podem responder no caderno de exercícios falando aí de outros textos, tá? Que vão servir para que nós possamos aprender mais a respeito da literatura lusófona, tá bom? Até o próximo encontro e fiquem com Deus! Tchau, tchau!